Quando a gente crê, quando a gente acredita que Deus pode, que Deus tem o melhor pra todos nós e que Deus pode fazer o melhor por nossas vidas, amém? Cadê o vigilante? Ô vigilante, tô precisando de ser aqui, pô. Dá só aqui, vem fazer, vem fazer o barulho abençoado aí. Pronto, pega o bar, cadê? Satisfação mesmo, ter feito esse louvor, esse rap aí junto com o mano vigilante, né? Ficou uma bênção, glória de Deus. Infelizmente, infelizmente a irmã Lisa, que é a parceira nossa que fez o rap junto com a gente, né? Se o Matheus quiser cantar pra dele, ele sabe. E sabe, papai, né? Sabe. Vai, dá pra dar inteiro então? Vamos? Vamos. Aí, Matheus, tá na sua resposta, hein? Ficou uma bênção com a Lisa, hoje ela tá lá nos Estados Unidos, se eu trabalhar com o marido dela, ter uma vida melhor, aí hoje o Matheus vai representar com a Lisa aqui junto com nós. Precisa? Beleza? Glória a Deus. Eu sei. Aí, Matheus, vamos lá vigilante? Tudo certo? Sim. Tudo certo. Então vamos cá. Pode soltar de dentro. Amém? Abaixo está livre, a vida nem mais. A paz na quebrada só depende de você. Amém? Abaixo está livre, a vida nem mais. Amém? Amém? Então vamos viver, atrás do mundo, mas também pra você. Abaixa o escadinho, alguém deve mais A paz na quebrada só depende de você Abaixa o escadinho, alguém deve mais Nos quer mais amor, é este proceder Sabedoria nessa rua onde o mal reside Pegada a sorte, vale o preço e vale os convites O inimigo é sacado, vem um apetite É viver na CPA, copina o perebiste Que modição existe, sempre só o crime Só se sabe da notícia do dia seguinte Um atirador de elite, mas quem passou dos vítios Na ilusão desse poder, outros sobrevivem E já deu pra perceber, a vida tá em crise A amargura do coração devido a cicatrices A sintomia de cair, cria que reside Só que a pressa maldição, o poder sobrir Abaixa o escadinho, a vida é demais Abaixa o escadinho, a paz na quebrada só depende de você Abaixa o escadinho, a vida é demais Nos quer mais amor, é este proceder Abaixa o escadinho, a vida é demais Abaixa o escadinho, a paz na quebrada só depende de você Abaixa o escadinho, a vida é demais Nos quer mais amor, é este proceder Abaixa o escadinho, abatou os erros Abaixa o escadinho, aboixa o escadinho e o botão Sadio Vamos ao dedo no nativo e cuja o saco sai joelho Assim do ar no índimido, это colored strike no intervalo Tantido mal na verdade, postura e estriquilada Queirovalo é o outro cheque da causa Apenas o som e o pastor, eu com o floreto abelho Apenas o amor, o amor, o amor, o que é que tem O amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor E se sou a violência, pode dividir a maência Toda essa camelação, tudo dá de cheiro a consciência É certo de pé, de pé e de violência O cheiro da etapa, Deus já subiu de aparência Abaixa os calíbrios, a vida é bem mais A pés na quebrada, só tem pente de você Abaixa os calíbrios, a vida é bem mais Vem os guerra, mais apoio, é que se você vê Abaixa os calíbrios, a vida é bem mais A pés na quebrada, só tem pente de você Abaixa os calíbrios, a vida é bem mais Vem os guerra, mais apoio, é que se você vê Abaixa os calíbrios, a pés na quebrada, só tem pente de você É indefírito, eu sou pesado na sua palavra É bom jornada, desagradável Coitado, perdido, que eu fiz em mim Ela é meu caminho, partiu de sorriso e batido Caramba, poder do pensão, sangue no Japão O preço valeu, o sangue é precioso Se liga, sangue bom Gerado, caladoço, é quente a salvação Acafou a outra unha, tô silenciado Não tá fechando o orgulho E a caça no abelho Puxaram 5-7, é terço o meu parceiro Da família se despede Acafou a ser jesuseiro Lá da domina, nem cê tem janela Ventilado, só basta crer em Deus É Cristo considerado Abaixa os calibre, a vida é bem mais A paz na quebrada só depende de você Abaixa os calibre, a vida é bem mais Jesus quer mais amor, é nesse que você deu Abaixa os calibre, a vida é bem mais A paz na quebrada só depende de você Abaixa os calibre, a vida é bem mais Jesus quer mais amor, é nesse que você deu Ele nos quer mais amor, é nesse que você deu O amor de Jesus no coração O amor de Jesus para um para o outro Abraixa o meu parceiro Abaixa os calibre, a vida é bem mais 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 Abaixa os calibre, a vida é bem mais